Fala galera, professor Matheus Jucá de Matemática aqui com vocês para falar um macete muito importante para a prova do Enem. O macete de hoje é escala, então vamos entender aqui o conceito de escala, como é que isso aparece na prova e o que é que a gente pode, deve se preocupar para não errar as questões envolvendo esse assunto. Escala é questão certa na sua prova do Enem, com certeza a prova vai ter pelo menos uma questão de escala, porque a escala está prevista lá na habilidade 11, competência 3 da matriz de referência da prova. Então com toda certeza tem questão de escala lá. Na maioria das vezes tem até mais de uma questão de escala, como aconteceu no Enem de 2018, em que a gente tinha três questões envolvendo o conceito de escala na prova. E aí, o que é que a gente tem que saber sobre escala? E escala relaciona duas figuras de modo geral. De modo geral, uma figura real, uma figura que existe realmente no dia a dia, e uma ilustração dessa figura. Essa ilustração pode ser uma maquete de um prédio, como eu desenhei aqui no exemplo, pode ser um mapa, pode ser um desenho, pode ser uma fotografia. Então, de modo geral, você tem uma ilustração de uma figura real, e aí você associa as medidas dessa ilustração com as medidas reais. Como é que a gente define a escala? A gente define a escala como sendo medida na ilustração dividido por medida real. Sempre medidas lineares. Então você vai pegar o comprimento, você vai pegar uma distância entre duas cidades, sempre duas medidas lineares. Aí você vai pegar a medida da ilustração, da sua foto, do seu mapa, da sua maquete, do seu desenho, seja qual for essa ilustração, e dividir pela mesma medida no tamanho real. Por exemplo, imagine que aqui eu tenho um prédio que tem uma largura aqui de 20 metros na fachada dele. E aí eu estou passeando no shopping e tenho uma maquete desse prédio. A largura da fachada na maquete é de 10 centímetros. Qual é a escala que gerou essa maquete? Aí eu defino a escala como sendo medida na ilustração dividido por medida real. Então eu vou pegar a medida na ilustração, 10 centímetros, dividido pela medida real, que é de 20 metros. E aí aqui vem uma primeira informação importante. Está vendo que você tem unidades de medida diferentes? Você não pode ter unidades de medidas diferentes. Você tem que ter a mesma unidade de medida, porque escala, por definição, não carrega unidade de medida. Então quando você vê uma escala lá na prova, lembre disso. Ela não tem unidade de medida nela. A escala não carrega unidade de medida. E aí para a gente construir dessa maneira, a unidade que eu colocar no numerador, eu tenho que colocar no denominador. Então eu tenho duas opções. Ou eu converto esse numerador para metro, ou eu converto esse denominador para centímetro. Vou converter o denominador para centímetro. Lembrando aqui da escala, metro, decímetro e depois centímetro. De metro para decímetro, você tem duas passagens aqui. Então são duas multiplicações por 10. Você vai multiplicar por 100 a sua quantidade. Então essa escala fica 10 centímetros. E aí eu vou pegar esses 20 metros e vou multiplicar por 100, porque são duas conversões. Vai ficar 2 mil centímetros. E aí a gente pode cancelar essa unidade de medida. Por isso que a escala não carrega unidade de medida. Não esquece disso. A escala não carrega unidade de medida. Quando você for montar a escala, você tem que montar de tal forma que as unidades de medida cancelem. E aí isso aqui fica o quê? Isso aqui fica 10 dividido por 2 mil. Essa é a nossa escala. 10 dividido por 2 mil. Só que aí geralmente a gente escreve a escala na forma de uma fração irredutível. E na maioria das vezes com 1 no numerador. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa escala é 1 dividido por 200. Cancelando aqui um zero com zero. Então a escala em questão é 1 dividido por 200. E uma notação muito comum é a notação de divisão mesmo. Nem a de fração. Que é 1 dividido por 200. Então a escala dessa figura aí no meu exemplo é de 1 dividido por 200. Escala. Medida da ilustração dividido por medida real. Lembra, não carrega unidade de medida. Então a unidade de medida que você colocar no numerador tem que ser a unidade de medida no denominador. Outro fato importante. Escala sempre associada a medidas lineares. Então a medida que você tem que usar é uma medida linear. Vai ser um comprimento, uma largura, uma distância. Algo que você mece em metros, decímetros, centímetros, milímetros. Medidas sempre lineares. Só que aparece questão de escala envolvendo áreas. Aparece questão de escala envolvendo volumes. E aí para entender como é que você vai usar isso você tem que entender o que é uma escala. O que é uma escala? A razão entre duas medidas homólogas. Duas medidas que representam a mesma coisa. Em duas figuras semelhantes. O que é uma figura semelhante a outra? Outra figura semelhante a outra é uma figura que é uma redução ou uma ampliação da outra. A maquete de um prédio nada mais é do que uma imagem reduzida daquele prédio. Então escala nada mais é do que a razão de semelhança entre duas figuras semelhantes. E a razão entre áreas em duas figuras semelhantes é o quê? A razão entre áreas em duas figuras semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado. Então se você estiver relacionando áreas em duas figuras com o conceito de escala você tem que pegar a razão de semelhança à escala ao quadrado. Então por exemplo, se eu quero relacionar a área real vou chamar aqui de azão de uma janela nesse meu prédio com a área dessa janela azinho na ilustração. A razão entre essas áreas azinho sobre azão sempre na ilustração sobre o real vai ter que ser a escala ao quadrado. Então quando você estiver relacionando áreas você vai pegar o quadrado da escala. E a razão entre volumes? A razão entre dois volumes de duas figuras semelhantes é o cubo da razão de semelhança. Então se eu disser que esse prédio aqui ele tem um volume V maiúsculo e esse prédio, a maquete dele tem um volume V minúsculo eu posso dizer que o volume da maquete dividido pelo volume real é a escala elevado a 3 a escala ao cubo. Então quando a gente está falando de razão entre volumes a gente pega o cubo da razão de semelhança então quando eu estiver falando de razão entre volumes usando o conceito de escala eu pego a escala que foi fornecido elevado a 3 a escala ao cubo. Se for razão entre áreas escala ao quadrado. Lembra que como a escala não carrega unidade de medida a unidade que você substituir aqui se você tiver por exemplo essa área em centímetros quadrados você vai encontrar no que você estiver tentando descobrir então você vai encontrar também em centímetros quadrados. A escala não mexe na unidade de medida que você usou. Beleza pessoal? Então aí, questão certa do ENEM todos esses conceitos são muito importantes atenta bem para o que a gente viu nesse vídeo e a gente volta a se encontrar no próximo. Até lá!